10-4 Célio P, Aleja What up P, it's your boy SOS nigga Let's get it Bem-vindo a soma de todos os médios Fome, miséria e muito segredo Decretos mal aprovados Dados falsos sobre a pandemia Pra voltar dos falcários do banco Esse papo é enguiçado Só dá pra aposentados Desgraçados, endinheirados Continuam como parvo A cidade tá suja Da alma até os variados Cantos desse bairro What we stand for Diz-me nigga, what we stand for São pedaços do pensamento distorcido Por isso a mensagem que se segue Do caráter destrutivo Propa, se calhar porque vem da mente De tropa, louca Porque abriram as portas de um hospício Chamado Angola Onde o mais louco é que governa Cortando o oxigênio e o inteligente sufoca Suporta ao ponto de mandar inocentes a cova Covardes enfateados Viciados, entrocados Trocam a moralidade pra mentalidade Minorca Ma nigga, what we stand for Boca no trombone, pois são bombas em forma de estrofa Isto não é tarra rap, cita, fuck down e ouve Isto é o contrário deste duplo que consomes Pois a verdade é que a maioria passa fome Câmara, luz, ação, mas em casa não tem nada Vivem da fama passageira, mas vivem na baúca da bagageira I feel sorry for you niggas I feel sorry for you niggas On the real? Fuck your damn niggas Dizem teleguita, mas sou a bunch of broke niggas Let me take a breather E apreciar esta brisa Poluída aos olhos desta avançamento colorida Ou tem swag, but how about your family? Your homies, oh, é acerca de ti, ah Se for o caso, bitch nigga, então blow me What we stand for, what we stand for Desmentar uma nigga, what the fuck we stand for Mandatários são basaltos disfarçados de catedráticos Instigam fazer o certo quando são adeptos do errado O mal vem em forma de trocados Salvador, quando no fundo é o mesmo problemático Sádicos sem consciência Usam people como lojas de conveniência Convivência É questionada mesmo quando nada tens Coincidência São migalhas do que nada vês So you gotta back off Ou perdes a vida Lay low nigga Ou preservas a família So what we stand for, nigga So what we stand for What we stand for What we stand for, nigga So what we stand for, nigga People, nigga What the fuck we stand for O tempo de agregar as coisas sérias, man O tempo de agregar as coisas sérias, man Yeah O consciência, é único Bases ou figs O SOS Cé ou pé Curtos ou bases E o Pinoco, ma nigga, got you, ma nigga Uno E o Pinoco, ma nigga